Fala rapaziada, mais um episódio aqui do nosso podcast, fala rapaziada, hoje estou com ela aqui, Suíris Borges. Prazer imenso estar aqui, pela primeira vez em um podcast, viu? Tá nervosa, Suíris? Tô um pouquinho, normal. Rapaziada, esse episódio é em nome da pizzaria Mais Que Pizza, que é considerada por diversas pessoas como a melhor pizzaria de São Paulo. Só lembrando pra vocês que eu vou deixar o QR Code aqui do aplicativo da Mais Que Pizza, que está disponível tanto lá no Android como no iOS. Então eu espero vocês lá, vamos comer pizza até umas horas, hein? Suíris, ó, vou garantir a Mais Que Pizza pra você também. Já quero, eu tô com fome, inclusive. Olha aí, ó, tô com ternaca, não vai passar na Mais Que Pizza. Suíris, pra começar esse bate-papo, primeiramente eu gostaria de te agradecer por você ter aceitado participar aqui. Eu gostaria que você começasse falando um pouco da sua história. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Então, a minha história, eu tenho pouco tempo, né, de carreira. Eu comecei em 2021, no ano da pandemia, que tava em altas lives, né, que foi aí, inclusive, que eu conheci meu empresário também, Vitor Chinelis, um dos. E eu fiz uma participação numa live dele, que ele tem uma festa, né, um evento lá na minha cidade. E aí, como nesse ano da pandemia não teve como ter a festa, mesmo a gente fez a live. E aí, depois disso, a gente começou a trabalhar junto. Vimos aí lutando, né? E quando foi agora, em 2020... não, em 2023, perdão. Em maio de 2023, eu postei um vídeo com a versão de uma música, né? E aí, graças a Deus, as coisas começaram a acontecer, que o vídeo viralizou e todo mundo começou a escutar música. E aí, estamos... Calma, Suiris, calma. A mulher tá... já chegou, já contou tudo. É, porque ele perguntou a história, eu tô contando a história. Não, do seu início. E qual cidade é que você é? Eu sou de Camamu, interior da Bahia. Ah, interessante. Como é que foi tua infância? Rapaz, minha infância foi... uma infância tranquila, graças a Deus. Rapaz, né? Mas, tipo assim, a infância como? O que você quer saber? Você declarou a infância, tipo assim, você foi uma pessoa que passou dificuldade, você foi uma pessoa que não passou dificuldade. Como é que, tipo assim, da tua infância, quando tu nasceu até os 10 anos de idade, como é que foi? Graças a Deus, a gente... meu pai sempre trabalhou bastante. Minha mãe, dona de casa, né? Cuidando da gente, eu e minha irmã mais velha. E, graças a Deus, nunca faltou, né? A gente nunca foi uma família de... como eu posso dizer? De alto nível, assim, de... de financeiro. Mas a gente, graças a Deus, nunca... nunca passou fome, né? A gente nunca passou fome. E como é que era a tua vida no interior da Bahia, em Camamu? Porque eu sou de Maraú e Maraú e Camamu, a gente não somos praticamente vizinhos, né? Como é que foi a tua vida ali em Camamu, assim, no interior ali? Nas questões, assim, tu tinha facilidade nas coisas, tinha dificuldade? Lá é uma cidade muito pequena e... vamos dizer que não tem muita oportunidade, né? De muita coisa. Eu, antes, eu era uma menina mais quieta. Era em casa o tempo todo, sabe? Mas aí, depois que eu comecei a trabalhar com a música, a gente teve que recorrer outras cidades próximas. Pra estúdio, gravação, porque lá não tem muita opção, sabe? Eu sei. Tipo assim, quando tu era adolescente, ele tinha 12, tu tem quantos anos hoje? Eu tenho 21. Então, quando tu tinha, assim, de 10 aos 21 anos, a tua adolescência, como é que foi? Tu era pessoa bem caseira, assim? Eu era bem caseira. Caramba, nunca teve de muitos amigos, assim? Não, não. A minha amizade era a galera da escola e só. E aí, quando eu saí ainda, era pra casa de algum amigo, mas eu não era muito de... Nunca foi baladeira, não, Suílio? Não, nunca fui. Caramba, interessante. E como é que tu descobriu, assim, o teu jeito pra cantar o teu jeito na música? Véi, eu não sabia que eu cantava. Eu vivia cantarolando em casa, mas eu não tinha noção que eu sabia cantar. Até que um dia, umas amigas minhas de lá da rua, elas são da igreja, né? E ouviram eu cantar e falaram, vamos pro coral. E eu falei, ah, não quero, não quero ir. Vamos, vamos, fui. Mas tu era evangélica? Não. E aí, eu fui e participei desse coral. Inclusive, eu era tão tímida que, na primeira apresentação, eu chorei porque eu fiquei nervosa e quase que não apresentei nada. E, enfim, aí depois que eu entrei nesse coral, com pouco tempo, eu decidi gravar um vídeo pra internet. Inclusive, gravei o vídeo tapando a câmera do celular, só minha voz e postei no Facebook o vídeo. E aí, depois disso, que as pessoas começaram a comentar, que eu comecei a realmente cantar e prestar atenção na minha voz. Que ano que foi mais ou menos isso? Rapaz, eu acho que foi 2016, 2017, por aí. Você recorda a música que tu cantou, né? Eu lembro, é aquela música de Matheus e Cauã. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Essa música que eu gravei. Aí tu soltou no Facebook? Foi. No Facebook. E aí, a galera começou a comentar e depois disso eu não parei mais. Caramba, como é que a pessoa, tipo, tu era aquela pessoa tímida. Como é que saiu, assim, esse trâmite na tua vida? Ser daquela pessoa tímida e, de repente, começar a cantar. Não só na igreja, mas também fazendo vídeos. Emerson, foi um processo um pouco complicado pra mim, sabe? Quando eu gravava vídeo antes, inclusive, a maioria das vezes eu nem olhava pra câmera. Pra você ter ideia. As pessoas, às vezes, achavam até que era algo, ah, se solta. Que era tranquilo. Mas era muito complicado pra mim ter esse contato, assim, com o público, entendeu? E aí, eu fui tentando, tentando, até que eu fui conseguir me soltar realmente. Foi depois que o vídeo viralizou. Que aí começou a surgir muito show. Porque antes, eu praticamente não tocava, né? Mas, depois que isso aconteceu, Victor ficava no meu pé. Suiris, você tem voz. A galera quer escutar você. Você só precisa melhorar a presença de palco. Porque eu chegava ali... Ficava travada. Travada, entendeu? E aí, um dia, eu cheguei. Eu toquei até em uma festa bem pequena. Eu fui tocar em uma festa pequenininha. E aí, só que tava lotado de gente. Lotado de gente, sabe? E a galera ali esperando pra me ouvir. Eu te ouvi. E aí, eu falei assim, não. Eu tenho que fazer aqui, entendeu? Não pode existir aquela suíris de antes. Agora, tem que ir pra frente. E aí, foi nesse dia que eu me soltei. Inclusive, o Victor ficou surpreso. Meu namorado ficou surpreso. Ficou todo mundo. E aí, depois disso, graças a Deus, só elogios. Eu tô falando... Calma. Porque, senão, tu não vai deixar a galera sentir tua história do início e do fim. Ai, gente. É porque eu sou tagarela. Não, eu sei porque tu é igual a mim. Eu também sou bem... Eu sou bem apressado também. Eu tenho amigo comigo pra falar, rapaz, mas tu é afobado. Porque, tipo assim, eu não sei logo ir pro logo coronalógico. Eu já chego do início, do meio, logo no fim. É, já vai passando tudo na frente. É, e quando tu começou a cantar ali, fazendo teus vídeos, as pessoas mais próximas a ti te apoiavam? A galera te criticava? Porque eu, quando eu comecei a fazer vídeos pra internet, dificilmente você vê alguém te apoiar, velho. É, verdade. Tem esse problema, né? Mas até que as pessoas próximas a mim, próximas que eu falo assim, minha família, amigos, sempre me apoiavam pra gravar, sabe? E até algumas pessoas também das redes sociais, assim, que moram lá na cidade, que eu não tinha contato, mas que estavam me acompanhando, ficavam incentivando também pra postar mais coisas. Ah, entendi. Interessante. Você falou também da questão que você cantava no coral da igreja. Muitas das pessoas, quando começam na música, sempre cantam ali, sei lá, numa gincana do Colé, alguma coisa do tipo, né? E você nunca cantou ali nessa questão de gincana, essas coisas, né? Não, porque eu tinha problema da timidez. Suíris, vai fazer... Tinha que ter aquele programa, né? Que tem o Fácil, tal, alguma coisa assim. É, já vi aquele programa. Nunca participei aí, porque eu sempre tive vergonha de fazer, então... E quando as pessoas te viram cantando, muitas pessoas, tipo, falaram... Poxa, ficaram surpresas quando te viram cantando, assim? Sim, sim. Muita gente ficou surpresa, porque como vi eu quieta, assim, né? Nunca imaginou que quando... Sei lá. Que a voz era da forma que é. Ah, interessante. E aí, como é que surgiu já a tua relação já com o Vitor? Porque ele que... No caso, ele que te descobriu cantando, como é que foi essa relação de vocês pra vocês se encontrar? O que acontece? É, Vitor, quando eu postava as coisas no Facebook, ele tava sempre ali, sempre curtindo, sempre olhando, só que a gente nunca teve contato nenhum, entendeu? Mas você sabia que o Vitor já era envolvido com música? Não, Vitor... Ah, inclusive, o Vitor também só trabalhava com o evento, que é o evento, a festa dele, né? Ele nunca tinha se envolvido, assim, com banda, com artistas, né? E aí, inclusive, quando começou a pandemia, um menino de lá de Camamu me chamou pra gravar um vídeo, né? Ele gravou um vídeo comigo e postou na... A gente postou no Instagram. E aí, Vitor, acho que conhecia ele, não sei se conhecia, eu só te seguia nas redes sociais, comentou esse vídeo. E aí que ele começou a se interessar em trabalhar comigo, entendeu? Como artista dele. Foi aí que a gente começou a trabalhar junto. Depois disso que a gente... Ele viu o vídeo, comentou, a gente começou a conversar, teve a live, e aí, depois da live, a gente já começou a trabalhar junto. Quando o Vitor viu o teu vídeo ali, que entrou em contato contigo pra investir na tua carreira, tu não ficou com um pouco de receio, não? Porque nós sabemos que o meio da música é meio complicado, né? Às vezes, muitos artistas têm medo de vir um investidor, um empresário, falar que vai investir e, no caso, não investir. Tu não teve esse receio, não? Sim, eu tive. Confesso, mas graças a Deus... Foi uma coisa rápida também. Eu acho que pela insegurança de ser... ser nova, não estar muito envolvida nesse mundo ainda, entendeu? Mas foi tudo pra mim. Nem isso você não pensou, né? É. E os teus pais, na hora que eles souberam que Vitor ia entrar na tua vida, pra te empresariar, cuidar da tua carreira, qual foi, assim, a reação deles? Ah, minha mãe... Meu pai é mais fechado, assim, sabe? Mas ele tá sempre apoiando, mas ele não é muito de conversar sobre essas coisas. Mas minha mãe ficou muito, muito empolgada e apoiou muito, muito, muito mesmo. Porque ela já conhecia, assim, né? Já tinha ouvido falar da família e ela acreditava que ia dar certo, né? É, porque, tipo, no interior todo mundo se conhece, né? É, todo mundo se conhece, né? Se a família de... Ah, se sua família for boa, você também é, tipo, né? Tem isso, né? Sim. E aí, depois, como é que surgiu... Daí em diante, como é que tudo funcionou? Então, a gente começou a trabalhar junto. Vitor tava sempre... Sempre buscando... Inclusive, quando, depois da live, eu gravei logo um CD, né? E a gente lançou. E, graças a Deus, assim, quando foi lançado lá, na minha cidade, a galera abraçou, né? O CD. Então, no caso, tua carreira foi lançada na pandemia em uma live, né? Isso, isso. Meio que parecida com a carreira de João Gomes, a sua carreira, então, né? É. Na época ali. Foi na época da pandemia. Aí, na pandemia, depois da live, vocês gravaram um CD? Foi. A gente gravou o CD e aí continuou trabalhando, né? Naquela... A gente sabe que a dificuldade que é do artista, principalmente de cidade pequena, de começar, né? Mas, graças a Deus, a gente veio aí trabalhando. É isso que eu ia te perguntar mesmo. As pessoas da tua cidade, se elas te apoiaram, como é que foi? Apoiaram. Então, na verdade, a gente sabe, Emerson, que quando vem uma aceitação da galera de fora, a galera da cidade apoia muito mais, não é isso? Então, assim, eu reconheço que tinha muita gente que me apoiava lá na minha cidade. Só que hoje, muito mais por conta de tudo que aconteceu. Eu sei. Tipo, a galera de... Tipo, pra galera te notar mais, precisou, tipo, a galera de fora te notar. Não que o de dentro ali não apoiaram, né? Isso. Tipo, porque tem... Muitas das vezes, pode ser que tem as pessoas dali da cidade que nem sabiam também que você era dali, né? Inclusive, muita gente não sabia que eu era de lá. Justamente por você ficar mais em casa, mais quieta, entendeu? E hoje, quando as pessoas te topam na rua, assim, qual é a reação das pessoas em sempre tirar foto da galera da cidade? Ah, é muito massa, porque a galera mesmo... Eu sempre tô na rua, fazendo alguma coisa, e é muito legal ver a galera chegar assim, ai, tira uma foto comigo e tal. Tu, hoje em dia, tipo, na cidade ali, pelo fato de ser bastante conhecida e popular, a galera te atrapalha em alguma coisa isso? Tipo, você ir fazer alguma coisa que você fazia normal? Ah, sei lá, vou na pizzaria, vou em um sorveteiro, alguma coisa? Às vezes, às vezes. Tipo, assim, de estar com os amigos numa pizzaria, uma sorveteria, às vezes, sempre chega, sabe, pra tirar foto, mas eu não acho atrapalhar, não, sabe? Eu fico feliz com isso. Sinal de que o trabalho é sendo bem feito, né? E aí, depois do primeiro álbum, como é que foi a continuação da tua carreira? A gente gravou o primeiro, e aí continuou naquela, né? De sempre estar... Ai, esqueci a palavra, meu Deus. Sempre estar trabalhando, né? Sempre estar produzindo novos repertórios, né? O que a galera está querendo ouvir. E aí, é uma coisa que a gente também nunca parou, foi isso. Sempre estar atualizando, atualizando sempre, porque uma hora vai bater. Uma hora alguma coisa bate, entendeu? E quando tu começou ali, tu tinha alguns artistas, assim, que tu se inspirava, tu tinha como referência, tu falava, nossa, esses artistas, assim... Marília, Marília, gente, eu era apaixonada por aquela mulher. Eu lembro que uma vez eu estava... A primeira vez que eu vi Marília, eu estava em casa e passou o comercial da Som Livre, dela, com aquela música... Ai, meu Deus, esqueci agora. Uma música dela que ela fala sobre traição, alguma coisa assim. Apesar que todas as músicas de Marília... Todas as músicas de Marília é traição, né? Só que agora eu esqueci a letra da música. Mas, enfim, e aquilo ali eu fiquei encantada. E aí eu comecei a procurar ela para escutar. E aí, depois disso, isso se tornou minha inspiração, assim, entendeu? E quando é que tu, quando, tipo, quando Marília faleceu, assim, como é que tu soube da notícia? Se tu foi aquela fã, assim, que chorou? Eu chorei demais. Tipo assim, eu estava dormindo de tarde, quando eu acordei, aí eu vi a notícia, só que apareceu a notícia falando que ela estava bem, porque foi a primeira notícia. Aí eu fiquei, ai, então tá tranquila, ela tá bem. E aí, do nada, quando eu entro de novo, já tinha falado que ela morreu. E por mais que eu nunca tive contato com ela pessoalmente, né? Mas a gente, quando é fã, e a gente se identifica com as músicas, com a pessoa, a gente sente, né? Porque, como eu digo, música é sentimento. E o que ela passava para a gente, acaba deixando a gente próximo a ela. Então, eu senti bastante quando ela faleceu. Por mais que, tipo, a gente não tenha o contato próximo com a pessoa. É isso, mas a gente sente aquilo. A gente parece que é uma pessoa tão vítima assim, né, velho? Então, eu acredito que tenha sido muito triste mesmo. Então, tipo assim, Marília era aquela pessoa que hoje, assim, se ela tivesse, era aquele artista que tu tinha vontade, assim, de gravar uma música, né? Com certeza, com certeza. E aí, continuação da tua trajetória, depois da live, aí vocês continuam gravando. Eu já contei quase tudo. Até vir a música, a música lá que você fez a resposta, né? A resposta, é isso. Qual é o nome da música mesmo? É, não tenho... Na verdade, a música original é Cadê seu namorado, moça, né? E aí, eu fiz a versão Não Tenho Namorado, moço. Canta o refrão dela aí, Suílio. Gente, minha voz tá um pouquinho assim, porque o frio de São Paulo me gripou, tá bom? Mas, enfim. Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me ligar falando, me escuta Eu te amo, me perdoa Então, foi essa música aí que, querendo ou não, te deu um certo reconhecimento nas redes sociais, né? Foi, foi. Eu lembro que meu namorado tinha mandado, foi... A gente escreveu junto, né? E aí, ele mandou pra mim, tinha uma semana, mais ou menos, ele falou, Suíris, tive essa ideia aqui, que ele é compositor, né? Tive essa ideia que eu acho que essa música vai bater. Aí, eu falei, vai bater nada. Aí, deixei lá na conversa, não dei ligança. Aí, quando foi depois de um tempo, eu sentei pra compor, aí escrevi uma música, depois ele falou assim, agora vamos ver aquela, que aquela vai ficar boa. E aí, eu peguei a música, comecei a passar ali com ele, e eu lembro que o jeito que ele escreveu, o refrão era, agora eu vou beijar na boca. Aí, eu falei, não, tem que ser uma resposta pra galera que tá dizendo que não tem um namorado, entendeu? Aí, eu fui lá, modifiquei, lembro que eu mandei pra Vitor, no violão, né? Acho que era tarde da noite, ele falou assim, Suíris, amanhã grava um vídeo, grava um vídeo amanhã e poste isso aí. E não grava no violão, grava no playback, pra galera sentir. Falei, beleza. Aí, eu ainda fui lá de ousada, eu postei um vídeo no violão rapidinho, na hora que eu postei, era tarde, a galera respondendo. Tá massa, tá massa, tá massa. E aí, no outro dia, postei. Quando eu postei, Emerson, foi tipo assim, no TikTok começou aquilo e eu fiquei, não, eu não tô acreditando nisso. E aí, graças a Deus, foi... Hoje, a gente tem o vídeo inicial que eu postei, eu não lembro quantas visualizações tem no TikTok, mas o clipe, o corte do clipe, acho que já tem 10 milhões no TikTok. Caramba, é 10 milhões no TikTok, é muita coisa, velho. Nem pra acreditar, né? Tá não, é muita gente. E aí, graças a Deus, a galera começou a acompanhar os trabalhos e a gente também não para de lançar, tá sempre... No caso da música, Cadê Seu Namorado Moço? É assim, né? É uma resposta da outra música de Nádia com de Thales Leto, né? Isso. Quando tu lançou e tu viu a música, tipo, tomando uma certa proporção, tu não ficou com medo da galera derrubar, deles achar ruim alguma coisa assim, não? Eu fiquei, inclusive, a gente... Meu Deus, será que eu posso falar isso aqui? A gente falou com ele e tal, e ele depois, a equipe dele, né, de Thales, entrou em contato com a gente e pediu pra retirar do ar, porque eles estavam trabalhando a música e tal, e aí a gente até tirou por um tempo e depois a gente conseguiu subir de novo. Inclusive, o clipe, o clipe eu acho que derrubou. O clipe já estava com um milhão no YouTube, e aí teve que derrubar o... Mas é, tipo, tu ficou, tipo, chateada ou é compreensível da tua parte? Não, a gente fica triste, né? Mas chateada não, porque eu sei que é o trabalho dele, né? E querendo ou não, é uma resposta... Hoje é considerado... Hoje não, sempre foi considerado como plágio, né? Não é verdade. Enfim, mas graças a Deus a galera foi o que fez a galera me conhecer, né? É, tipo, pelo lado, teve os dois lados, né? Teve o lado bom e o lado ruim, né? Isso. E continuando a tua carreira, foi até... Nessa época aí tu já começou a fazer shows, como é que foi? Foi, nessa época aí. Na verdade, eu já fazia antes, só que não fazia com tanta frequência, né? Mas depois disso começou a surgir... Depois dessa música aí tu passou a fazer quantos shows? Rapaz, eu sou péssima de lembrar assim, mas tipo, a gente já chegou a fazer no mês 15. E olha que nós estamos falando da nossa região, que é um pouco... Pois é, que é pequena. Que é pequena, né? E aí depois disso veio a gravação do DVD? Como é que foi? Foi, depois disso a gente gravou meu DVD ano passado, né? Em novembro. É... Continuo falando sobre o DVD. Então... O porquê tu escolheu gravar o DVD na tua cidade natal? Por sinal, parabéns também pelo projeto. Eu tava lá, eu vi que foi muito lindo o DVD, viu? Foi, foi incrível. Quando eu lembro daquele dia, Nossa Senhora, eu queria voltar só pra viver de novo, sabe? Mas assim, Camamu tem... Eu acho que Camamu tem uma beleza... Extraordinária. Extraordinária, entendeu? Camamu é muito bonito. E eu acredito que é interessante também, porque Camamu faz parte da minha história, entendeu? Então, a gente pensou bem. E eu, inclusive, na primeira ideia, a gente ia fazer uma coisa mais fechada. Mas depois a gente... Mais intimista ali, né? Depois a gente decidiu abrir, né? Pra praça. E pedir colaboração da galera de alimentos, né? Pra doar pras famílias carentes. E aí, pronto. Pra mim, isso foi perfeito, né? Porque tava realizando o sonho meu. Aquele dia, pra mim, foi mágico, né? E ainda ajudar quem necessita, né? Realmente. Muitas famílias, acho que foram ajudadas, né? Foi. Muita gente. Muita gente mesmo. Mígui, eu gostaria que você falasse sobre a questão da grandiosidade do projeto. Que ali reuniu quantas mil pessoas, mais ou menos, senhor? Você tem a dimensão assim? Eu não tenho noção, a dimensão de quanta gente tinha ali. Porque, assim, eu só sei que tinha muita, muita, muita gente, sabe? Eu cheguei a ver os meninos comentando, acho que umas quatro a cinco mil pessoas. Foi a gente pra cara. Muita gente. E, tipo assim, é tanto que eu estava no palco e eu olhava e eu não conseguia ver o final, sabe? Porque tava lotado. E uma quarta-feira, a partir das cinco horas, e tava lotado de gente. Tipo assim, a hora que as pessoas tão voltando do trabalho, coisa e tal, né? Tipo assim, o que é que passava assim na tua cabeça quando você tava ali cantando? Você vinha assim, tipo, eu ficava assim, êxase, sem entender nada. Eu tava desse jeito, eu tava sem entender nada. Eu fiquei assim, gente. Aí eu ficava, meu Deus, é só eu. É Suíris, entendeu? É esse pensamento que eu fico. Porque até pra tudo hoje ainda, quando eu vejo uma pessoa da minha cidade pedir pra tirar uma foto comigo, eu fico, gente, é só eu, entendeu? Tipo, não caiu a ficha, né? É, não cai a ficha. E no DVD eu fiquei dessa forma. No DVD eu lembro que eu tava muito ansiosa, muito, muito ansiosa. E aí no dia eu acordei emocionada e tal. Só que no momento que eu cheguei lá, que eu vi todo mundo, eu fiquei como se eu tivesse anestesiada, sabe? Como se eu... Sem acreditar. A pessoa fica assim, mas o que que tá acontecendo? Tipo, a pessoa tá vivendo um sonho, né? Eu fiquei dessa forma aí. É, tanto que eu acho que quando chegou a hora de você cantar, nem nervoso, mas não tava, né? Foi. Você fica, tipo, sem entender nada, né? E as questões das participações daquele projeto, Suíris? Como é que surgiu, assim, a ideia de você chamar, tipo, o Heitor Costa, que tava começando a fazer sucesso, tinha Silvio Farley, tinha artistas renomados no meio do Arrocha, né? Isso. Então, eu sempre escutei muito essa galera. Todo mundo que eu chamei ali, eu escutava, entendeu? E aí eu tive a ideia, a gente pensou em chamar algumas pessoas pra fazer a participação, que inclusive saiu do controle, porque a gente ia chamar duas ou três e acabou que foi, acho que foram nove. É, acho que sete foi nove. Foi oito ou foi nove participações. E, assim, todo mundo ali, eu acho artistas incríveis, entendeu? E sou muito fã de todos eles. E eu achei que eu queria, sabe, ter a presença deles ali no DVD. Acho que somava muito pra mim no momento. E aí a gente convidou todos eles, graças a Deus, todos eles aceitaram também. Fiquei muito feliz. E é isso. Teve alguma participação naquela ali que te surpreendeu, assim, tu falou, nossa, isso é, será que isso é verdade mesmo que tá acontecendo essa parceria aqui? Rapaz. Ou todas foram, tiveram o mesmo, o mesmo peso, assim, com a tua? Eu acho que, será que se eu postar isso, eu vou ficar achando que eu tô... É, isso é verdade, né? Daqui a pouco a galera não vai entender, né? Mas acredito que, tipo, as participações foram, tipo, foi de Silfarra, né? Simone Morena, Larissa Gomes. Cart Love, Liane Show, Eitor Costa, Jaudo Rodrigues e Bion Alves. Interessante. Suírus, outra coisa muito massa que eu vi foi sobre sua agenda de São João, né? Você fez muitos shows no São João, né? Foi, acho que a gente fez... Ai, meu Deus, eu não lembro. Deixa eu perguntar. O nível mais fraco de entender. Eu sou péssima, eu já falei. Não, mas, tipo, dá pra ter dimensão de, vamos supor, assim, de 15 a 20, por exemplo? Ou de 10 a 20? É, acho que foi, acho que foram 15. 15? Foi, São João. Ah, então, bem bacana, né? É. Como é que foi a aceitação do público ali na questão do São João, assim? Foi maravilhosa. A galera... É porque, na verdade, o nosso, a nossa região é uma região que pode ser qualquer época do ano. A galera vai aceitar o Arrocha, entendeu? Isso, é verdade. Ah, São João, tem que ser... A galera quer Arrocha, não tem jeito. E, poxa, o que eu fico mais feliz na tua carreira É, é porque nossa região... Como eu falei, eu sou de Maraú e tu é de Camamu. Nossa região, não querendo ou não, é uma região pequena que não tem muita, tipo, casa de shows pra você cantar, não tem muitos barzinhos. E, tipo, você sair dali de Camamu e tomar uma certa projeção na região é algo surreal, né? Sim, é muito massa isso, velho. Porque, tipo assim, a gente vê que lá, se a gente for tocar, é sempre prefeitura, alguma coisa assim, né? Então, quando a gente sai de lá pra tocar em outros lugares, a gente já se enxerga de outra forma, né? Já tá levando a região. Já tá levando a região. Porque se nós formos observar, na nossa região, poucos artistas conseguiram sair dali. Tipo, artistas, assim, que eu me recordo da minha época, tipo, era Bill Alves, Companhia do Capricho, Moreno, só esses. E hoje, você também tá incluída nesse mês, né? Graças a Deus. Então, assim, algo que acontece, acho que é uma vez em cada 10 anos, velho. Acho que é isso. E nossa região também, Emerson, é uma região muito rica de artistas bons, né? Seja cantor, músico, eu acho que falta um pouco de reconhecimento também, né? Eu também acredito, eu penso igualzinho a ti, né? É isso. Porque a maioria dos artistas dali da região, pra conseguir fazer um sucesso, tem que sair pra fora. Por isso que eu tô falando que você conseguiu furar essa bolha ali, de fazer sucesso naquela região, né? Sim. E não só tocar, tipo, em prefeitura, essas coisas, mas em outros eventos particulares, né? Isso. Graças a Deus. A gente tá aqui também, né? Ah, não. Vou ficar aqui. Porque daqui a pouco você vai falar da tua... Porque eu já tô pulando a etapa. A gente também é incrível, né? Você sai do sul da Bahia e tá fazendo a turnê aqui em São Paulo. Tá fazendo a turnê. A segunda, no caso. A segunda, é. Me fala também sobre isso, sobre a aceitação do público aqui em São Paulo, quando você tá fazendo a sua segunda turnê aqui. Então, é algo muito bacana, né? Isso. A galera daqui de São Paulo, velho, é muito massa, porque sempre me mandam mensagem. Ah, quando você vem pra cá? Quando que você vai? E aí, aqui, graças a Deus, a aceitação tá sendo muito boa. Ontem, inclusive, a gente tocou em um evento que era o evento da galera da Bahia. E assim, a galera tava louca. Acho que o pessoal de lá, que vem pra cá, entrava com saudade da energia, entendeu? E aí, é muito top isso. Você fez quantos shows nessa turnê aqui, Suelice? A gente fez sete e encerra hoje, com o oitavo show. Caramba, é bastante show, né? É. Tá bem cansada já, né? E eu já cheguei aqui doente já. Ah, aqui. Já cheguei aqui com a garganta inflamada. E aí, mas graças a Deus, consegui, né? Entregar a todos. Interessante. Outra coisa que eu vi também foi que recentemente você gravou, tipo, um audiovisual, alguma coisa do tipo, né? Isso, é, o Suírez no sítio. A gente gravou lá no sítio de Vitor. E ficou muito massa, velho. Qual foi a ideia maior desse projeto? A ideia era gravar uma coisa descontraída com a banda, sabe? E aí, a gente juntou todo mundo, ensaiou o repertório e ficou muito, muito, muito top mesmo. Mas, enfim, Suelice, é muito interessante isso. E reforçando, te parabenizar por você crescer ali na nossa região, né? Obrigada, obrigada. A gente vai parabenizar também, né? Que você é de lá da nossa região e hoje está aí, né? É, que ali na nossa região, sabe como é que é. É, pois é. As coisas estão encaminhando. E questão de projetos futuros. O que é que o público pode falar? Já está vindo alguma coisa nova, está vindo um DVD, outro DVD no caso, né? Outro EP. Ó, no momento, estamos organizando o próximo projeto. E eu não posso falar porque é surpresa. Aff, Maria. Mas, aguardem que, com certeza, a gente vai entregar uma coisa muito boa para vocês. Principalmente para a galera que gosta de sofrência, porque é isso que a gente sabe fazer. Aí, ó. Mas não pode nem dar um pequenos esporte. Não pode, não pode. Alô, Vitor, deixa a mulher soltar um esporte para a gente. É, mas é isso, Iris. Você gostaria de deixar alguma coisa para o público, repassar alguma coisa? Então, gente, é agradecer a galera que está sempre me acompanhando, né? É, dizer que sou muito grata a cada um de vocês. E que... Ai, você está vendo? Eu não sou boa para ser uma coisa. Ah, mas a gente fica acreditando. Suíris, isso é engraçado. O tempo não dá certo, né? Ah, é. Mas é isso, velho. Mas é isso, Iris. Queria te agradecer novamente por esse bate-papo. Foi um bate-papo curto, porque o tempo está corrido para as nossas partes. E só gratidão. Eu precisei ter aceitado. E conheci também um pouco da sua história. Ah, eu que agradeço. Espero voltar aqui mais uma vez, né? E quando eu voltar aqui, gente, pode deixar que eu vou trazer o novo projeto para vocês. Olha aí, ó. Obrigada, meu Anderson. Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um episódio aí com o Suíris. E falar para vocês que esse episódio foi o nome da Mais Que Pizza, que é considerado por diversas pessoas como a melhor pizzaria de São Paulo. Lembrar também que o aplicativo da Mais Que Pizza está disponível tanto para Android e iOS. Rapaz, errei de novo. Então é isso, rapaziada. Só vocês clicarem aqui e apontar a câmera do celular para o QR Code, beleza? Tamo junto.